O chefe do Estado angolano, João Lourenço, assegurou na quarta-feira em Estrasburgo, França, que os resultados positivos do combate à corrupção e à impunidade se farão sentir em breve. Segundo o Presidente da República, que falava no Parlamento Europeu, trata-se de medidas que visam a moralização da sociedade e a criação de um melhor ambiente de negócios no país. Levamos a cabo uma verdadeira cruzada contra a corrupção e a impunidade em toda a sociedade, com destaque para os chamados crimes de colarinho branco, cujos resultados positivos asseguramos que em breve começaremos todos a sentir e a beneficiar. Segundo o Presidente João Lourenço, o governo angolano tem focado a sua atenção na implementação de programas de estabilização macroeconômica e de consolidação fiscal. Contamos por isso com a União Europeia como um importante parceiro que nos pode ajudar a superar os constrangimentos que ainda encontramos para colocar a economia angolana ao serviço do desenvolvimento, do progresso e do bem-estar das suas populações. Por outro, o chefe do Estado angolano quer mudanças na cooperação entre África e a União Europeia. Apelamos à União Europeia a estabelecer com o nosso continente um modelo de cooperação que a médio e longo prazo possa contribuir para reverter o atual quadro, que ajude os nossos países a passar de meros exportadores de matérias-primas para produtores de produtos manufaturados, industrializados, como garantia de uma maior oferta de emprego e oportunidades de negócios para os nossos cidadãos. Para João Lourenço, os filhos de África vão hoje para a Europa na condição de imigrantes. Os filhos de África vão hoje para a Europa na condição de imigrantes. Dirão alguns que de forma voluntária, o que é discutível. Para sermos francos, fogem dos conflitos armados, da fome e da miséria que assolam alguns dos nossos países, fogem do desemprego e da falta de perspectivas por um futuro melhor. Legenda por Sônia Ruberti